Na preparação para a busca do EXA nos Jogos Paralímpicos, a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos enfrentou ontem a França no Centro Paralímpico em São Paulo no chamado Desafio Internacional entre as Seleções Melhor para o Brasil, que goleou por 4 a 0 gols de Ricardinho, Nonato e também do Jefinho. Esse foi o primeiro compromisso do Brasil após a Comissão Técnica adotar um regime de concentração em João Pessoa, Paraíba, como parte da preparação para os Jogos de Paris. A equipe brasileira vem treinando de segunda a sábado, sempre em dois períodos, no Instituto de Cegos Adalgisa Cunha. O Brasil começou o jogo tomando as iniciativas, o Nonato sofreu uma falta dentro da área e foi para a cobrança de pênalti que o goleiro espalmou. Depois o Nonato arrastou a bola para o lado esquerdo, bateu forte e conseguiu converter o primeiro gol. Ricardinho acertou a trave, Jefinho ampliou o placar e o Brasil fechou o primeiro em 2 a 0. E aí no retorno do segundo tempo, Nonato passou por 3 e fez um golaço. Na sequência de falta o Ricardinho ampliou para o Brasil. A França reforçava a marcação para que o placar não aumentasse. Final de jogo 4 a 0 para a Seleção Brasileira. A França será a sede dos Jogos Paralímpicos e são os atuais campeões europeus. Os franceses nunca ganharam da Seleção Brasileira em 14 jogos. Foram 12 vitórias do Brasil, 2 empates. Nesses duelos, os brasileiros marcaram 38 gols e sofreram 5. Os Jogos Paralímpicos acontecem entre 28 de agosto a 8 de setembro. No evento, o Brasil defenderá sua hegemonia e buscará o hexacampeonato invicto na competição. A modalidade entrou no programa dos Jogos em Atenas 2004. Desde então, a Seleção Brasileira pentacampeã paralímpica sempre ficou no lugar mais alto do pódio. Nunca perdeu nenhuma partida. Foram 21 vitórias e 6 empates em 27 confrontos. Faltando 115 dias para o evento, o Brasil ainda vai disputar uma última competição, o Grand Prix da Federação Internacional de Esportes para Cegos, que acontecerá na França entre 24 de maio a 2 de junho. Faltando 115 dias para o evento, o Brasil ainda vai disputar uma competição. Faltando 115 dias para o evento, o Brasil ainda vai disputar uma competição.